E aí 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 Chega de Jefferson na marcação de hoje sempre trabalhando na perna que eu tô aqui no meio com dois Cisso doido Cisso doido aí que foi no INSS Atrás de um aposento 10 minutos de conversa deram 3 aposentos Pra ele Neblina Bate cruzado Tira Braille ali afasta o perigo Nelson Mandela Bate pra frente Cisso doido Bota velocidade Toma ali de chapão ali do peroma Bate pra frente Cisso doido A máquina de ganhar Aposentos a fera Cisso doido mais doido do que nunca Vem tabela Mirão Tito díblis Cisso doido Taca a cabeça no joelho ali do Do Mirão Cabeça de Olo Fez a proteção bota velocidade ali Chega o Cisso doido ali O cabeça de Olo arrupeu os cabelos igual um gato novo O árbitro deixa o jogo seguir tudo isso que você vê tá valendo E serena defesa Hahahaha 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 Huuu Huuu Quando o buquê resolve voltar para a noiva Há Esa é аша Esco O que é isso? Não. Valente. Ele faz assim, né? Segura ali! Não! Calma! O que coloca? Ele colocando o pezinho! Maria Eduarda, Brenda, Rafaela... Gabi! Não ri! Você bebe todo dia? Não, só sábado e domingo! Durante a semana eu bebo à noite! Aquele dia eu trabalho! Tem tuberculose? Tuber... 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 Temer... Hahahaha... Ta po é? Opa, tu pomaré? Por que escrever assim? Ta po é? Escreve assim, ta po é, gente? Por negócio tão complicado, tu pomaré! Não quero nada seu Só quero 5 sacos de cimento Caçamba de areia e 500 blocos Olha, segunda-feira o material está todinho lá em sua obra E ainda vou mandar um dinheiro Para pagar 2 dias de pedreiro Eu vou até seu Quando eu falo que eu sou um homem de sorte Ninguém acredita, né Meu Deus, é o que? Uma das 7 maravilhas do mundo? Pelo amor de Deus, que coisa linda Tem que sair da frente, por favor, está atrapalhando? Olha essa blusa nova que o Flamengo lançou Aí lanceu o vulgo na escola Não sei noção Mano, onde é que tu está? Estou em casa, mano Tem alguém gritando ali no portão E eu estou fingindo que não estou escutando Sou eu E aí? E aí o que? Tu não vai abrir não? Ah, eu não estou em casa Olha que lindo Chegando em casa com o iPhone Dela Sai de um J4 para um 13 Isso aí, só falta trocar de casa Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Ai, que burro Dá zero para ele Bem, Guilherme, de onde você é, Guilherme? Sou lá de São Paulo, lá Queria mandar um abraço aí para minha família aí também Para minha mulher que está assistindo E para minha esposa Amo vocês Boa tarde Gostaria de fazer o cartão da loja? I'm sorry, I don't speak Portuguese Ah, I speak English Não, moço, não quero Bota a cerveja aí Bota a cerveja aí Bota aí Bota a cerveja Bota a cerveja, senhor Eu perguntei para o meu instrutor Por que que estava tão embaçado, né? Por que que eles tinham colocado uma película tão ruim? Ai, ele fez assim É porque tá É assim que tu quer dirigir O miserável é um gênio Olha, compramos aqui o chapéuzinho aqui Para ficar parecido com o Natanzinho Lima Vamos botar para ver se fica parecido Bora Como é, né? Viver Tô tão vivo Do doce A vida só é dura Para quem é mole No doce No doce E uma liga Uma liga é uma É uma, a liga, né? É uma No doce A gente come uma deira que eu envia E eu fico da manhã 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 Aí toma no doce E assim Vale para alguém assim Que é muito gênio Eu fico da manhã E eu fico da manhã Vou estragar para mim O amor Que é um Transcrição e Legendas por Quintena Coelho